Salve quebrada! Quem tá falando aqui é TH. Como é que tá a família? Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Quantas vezes você não discutiu com seu irmão, seu irmão pegou pesado com você. Pega um cabo de vassoura pra correr atrás de você e aí você vira pra ele e fala Não, pode isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Pode isso em batalha? Tem Arnaldo não pra procurar, pra perguntar se pode. É nóis mesmo que é o juiz, né mano? É vocês que votam. Vamos pro vídeo aí e o bagulho é muito louco. Dá o like já no começo porque pode ter rima que você não gosta, você não vai querer dar like depois. Dá o like aí pra nós. O pior é que ele não tem vergonha de montar o rosto. Igual você falou que ia ser no Marte Moço. Tô trabalhando e aí vai voltar e fala porra se agora ninguém tá enterrando. Ninguém tá enterrando, surpreende. Por isso eu faço o vitale de uma forma diferente. A morte tá aqui na minha frente. Você não me assusta, pois eu sou o próprio Billy Mente. Billy Mente é uma piada. Já que com ele se trata de rap sem nem nada. Mas agora eu perco o foco. Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto. Dois caras numa moto assustado. Eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto. Nem tem medo, aqui cê vai embora. Mano, o policial joga bem a manobra. Intimizando no meio da parada. Cê não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada. Mas aí, agora eu vou pará-lo. Então a fronte falou, é um preconceito e eu realmente vou roubá-lo. Se consertar na cima, cê mandar o IACR. Cê quer falar de Itachi, mano? Agora no combate, você tá ligado que pra mim você é um c***o. Amanhã é o nacional, então eu vou pra BH. Considere isso agora um golpe de Estado. Tá ligado, mano? Que agora já cai, né, mana? Então você não é da minha tribo. Cala a boca, eu visquei sua bandana. Só que tudo bem, é Naruto com funk. Deixa eu impactar, é Naruto com funk. Cê tá ficando atoladinha, se prepara sua bola de fogo e o Katum vai te matar. Porque eu falei até de Itachi, sabe? Rima no meu mano, agora é pódio, é pádio. É Itachi, só que a voz não tem sonoridade. Certamente sua voz tá Itachia no rádio. Nossa, ele tá estar, mano. Percebi quando eu olhei as suas pratarias. Mas na verdade, mano, você tá ligado que sua cima pra mim é uma bijuteria. Aí tio, ele tá ligado, ele tá ligado, ele tá ligado, ele tá ligado, ele tá ligado. Ele quer falar de Naruto, eu vou ter que ser bruto, meu mano. Vai para a casa do c******, eu causei o seu óbito. Porque eu sou o Obito, Onegi. Cê não serve nem para um quebra galho. Se te bata agora, meu mano, te espanco daqui a Nagasaki. Falou de narguilê, minha rima é verdadeira. Tu só fuma narguilê pra botar a boca na manteira. Então, mano, cê tem batata, cê já leva a batata. Agora eu te destrutto, fica solta a mão. Meu Deus, vem, vem, vem. Meu Deus, meu Deus, vem. Aí, é isso que eu entendi no combate? Você falando, pé dela, cuidado, senão toma empate. Você falando, pé da boca, meu de menor, te basta agora. Eu vou sem dó, por isso que esse é o debate. Ele vai me bater, nada a ver. Aqui é eu que tô batendo em você. E você tá ligado, cê canalha. C******, não aguenta, envolve família nessa batalha. Se bateu na picadilha. Cê sabe que eu só citei, mas não envolve família. Cê tá me batendo, como assim pode explicar? E se eu te bater, não quero ir pra DCA. Ele vai pra DCA, pode crer, porque cê morreu aqui. R.A.B., até porque cê sabe, moleque, na disciplina. Meu irmão, ele bate com o sítio e eu te bato com minhas rimas. E quebra sua perna, sou Anderson Silva. Aê, cê tá ligado agora em brasa. Tô tipo um spider, longe de casa. Foi muito mal nessa piada. O Anderson Silva, cê tá com a perna quebrada. Tá vendo, cê caiu no B.O. Hoje em dia cê não é criança. Então rima melhor. R.A.B.O. 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 Se está ali, três, dois, um, no tempo. Aê, cê pode falar como eu vou te explicar. Uma coisa agora aqui, agora aqui eu vou falar. Uma derrota, não tirar os dias de glória. Uma luta com a perna quebrada, mesmo assim o melhor da história. Mas eu falo que essa aqui é a resposta. É assim mesmo, cadeira de roda e com um legado nas costas. Fechou? Por isso agora aqui eu vou dizer. Esse é o real R.A.B. Por isso que você que a sua história afunda. Do que adianta, conta a história. Cadeira de roda ainda corcunda. Aê, não reclame. Hoje você sai daqui pior que o Corcunda de Notre Dame. Aê, cê pode falar. Agora aqui eu vou falando que agora eu vou mandar. Ele foi grande lutador e hoje tá corcunda. Cê já foi um grande MC. Hoje tem meu pé na sua bunda. Tavi, vai chegando, mano, agora nessa certeza. Ai, criancinha. Agora você é baba ovo. Pega a decorada, volta no tempo e usa de novo. Ai, igual você usou lá na porra da Zona Norte. Tenta usar de novo e se tornar mais forte. Eu sou o medo que você tinha e não inflama. Uh, criança. Não desce da cama. Não desce da cama. Mas hoje o Moita desce pra lama. Ai, cê pode parar agora eu tento. Já que eu preciso decorar pra esse merda malucu. Eu me aposento. Demorou. Decorar pra merda é tempo de crise. Calma, amiguinho. Você decorou pro crise. Demorou pro Thiago. Demorou pro Mike Z. O porquê não decoraria pra mim? Porque são melhores de você. Ai, cê pode falar que eu mando no R.A.P. Por isso essa é a sagacidade. Se for pra decorar que seja pra um MC de verdade. MC de verdade. Tá ligado que eu faço as rimas na hora. Porque eu sou talento aqui. Você não florifera. Eu meto o gol e te chuto. Passa lá de espera. Então vem se me entende. Que a rima é potente. Eu mostro agora igual o Firmino. Não mostra seus dentes. Porque a rima voa igual uma asa delta. Hoje a HB20 mata. Eu mato o Edu Celta. Na moral eu entrei a grito. Nem fui eu que puxei pra arrancar grito. Cê tá ligado? Cê fala de HB20. Vou te dar o chute na bunda. Vai parar lá em Nikit. Eu não vou se mal. Posso rir de BM. Porque quando o Kalki tá no palco. Os inimigos treme. Eu posso vir da Z.O. Até fazer N. Te mando pro IML. Com as rimas que merecem o Grammy. Me manda pra sala de espera. Porque se é freguês. Diferente de você. Eu sei esperar minha vez. Ixi completa a rima memo. Quer meu mic? Cê fazemos o segundo round. E rima pipeno. Eu quero. Muito obrigado. Já esperou sua vez. Agora é minha vez de te deixar amassado. Cê tá ligado? Então é isso que eu faço. Quando eu tô no palco. É sempre um espetáculo. Só que você tá ligado. Meu mano. Cê vem com as ideias de feto. Quem critica. E não aceita crítica. Por isso que bate o nariz no teto. Só que você tá ligado. Meu mano. Tu toma paixa que eu te deixo. É cego. Tá achando que cê nasce da crítica. Pera um pouco. Te abaixa seu ego. Mas eu não critiquei. Cuidado com o que vai dizer. Cê que bate o nariz na virilha do Mato Rê. Tá ligado. E tal é o uso. Que eu te digo. Pode pá. Pode empolgar. Cê falou que reconstruiu igual o César. Eu vou contar jonça. Se esse p***u jogou boné na minha responsa. Tá buzido. Nunca vai. Se eu me pega o boné, o cordão, a camisa. Não importa, mano, a camisa. Não faz o jogador. Eu continuo ganhando. Então eu vou contar se eu pegar. Veja o boné do César. Só assim. Pra você ter chance de pegar. Tem só a chance de pegar. Pra eu me inspirar. Com certeza me fortificar. Você não sabe que eu sou mais esperto. Tem que ter inspiração pra superar. É um projeto. O boné do César. Só vou falar agora. Uma parada que eu queria explicar antes da hora. Você ou César. Não importa quem. Eu continuo ganhando. Meu inimigo não é ninguém. Seu inimigo não é ninguém. Por isso você é best. Se a gata mostra que com certeza aqui adere. Porque você é diferente. Seu inimigo não é ninguém. Eu tô na guerra. Armado até os dentes. Armado até os dentes. Não me fere. Seu inimigo adere. Eu quebrando traça e vidro. Igual a pele. Subindo o tom. Você insiste. Igual a dele. Fazendo um mísse. Ele está deixando você triste. Me desculpa triste. Demorou. Mas se a gata mostra que seu tempo acabou. Com certeza. Se eu não tinha imaginação. Foi no meio da tristeza. Que eu queria virar a inspiração. Sua. O que é a peleira. Meu tempo nunca acaba. Eu tô andando com o cronês na coleira. Mísse é um cuzão. Fazendo um freestyle eu faço impulsão. Ele fala de massa. Só que a rima é bolada. Na verdade eu sou MC Brinquedo. Então meça suas palavras, parta. Eu sou ligeiro. MC Brinquedo. Ele é meu parceiro. Na moral, moleque, eu mando bem. Sinta até o MC Pedrinho. Do tom que cê não tem. Ele. Cara que é parceiro do Brinquedo. Esse cara eu vou quebrando em cima da instrumental. É MC Brinquedo. Escuta só que eu vou mandar. Papo reto na sessão. Agora eu vou te falar. As novinhas não me querem. Só porque eu vim da roça. Não te quer porque a maioridade ainda não tem uma voz pronta. Alguém te deu alguma coisa só aleatória? Mano, cê sabe que expande. Ainda bem, seu nome é Tubarão. Não foi que você só tem a boca grande Mano, você fala sobre a boca grande Você entende no verso que agora você se complica Aqui pode ser a boca grande Pra pegar logo a presa E diferente de você Que de grande tem a língua Mano, você fala sobre a boca grande Não peça com as palavras Então pega no papo Que eu chego a adição Não me olha desse jeito Que eu vou te matar Essa informação Para de gritar com a menina Porque é nesse inderela Que adianta pegar presa E se engasgar com ela E fazer uma rima Cê sabe que nota é ilesa Sabe por quê? É tudo por sentido Sua presa tá presa na minha presa Você agora é presidente E agora sabe eu sei Você pode até falar de animal Cê não me conta mais ser um rei Fala de absorvente Sabina, mano, que é o alvoroço Eu sou a mina Cê vai ser o primeiro macho A metrô a pelo pessoal Eu sou a mina 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 Ei, quer me gostar Mas você não tem pita Você é mulher Também mexeu o pivo Pra botar na bochita Você não faz Na moral, eu vou falar Tu bota o jardim E vou fazer a agondar Mas, mano, entendo Você não aprendeu na escola Fala comigo Você recebeu uma espanhola? Eu pego Mulher, porra Vai se f*** Ah, mano, na moral Eu nem tô te entendendo Mostrou o pinto Vai me amar Minha mãe Menina de pinto pequeno A gente vai compartilhar Os salvos Que todo mundo também Que quiser receber Pode receber É o seguinte, meu mano A gente tá muito junto aqui Tá muito da hora Tá muito chique Por isso que o primeiro salve De todos Eu vou mandar pro Raul Felipe Muito obrigado, meu mano Tamo junto aqui Que é pra fazer o estrago Logo depois do Raul Felipe Eu vou mandar um salve pro Pablo Nós Tá ligado que tá ligado Logo depois do Pablo Um salve pro William Eduardo Então, muito obrigado aí Quebrado Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima É nóis